Quem não gosta de samba, bom sujeito não é, é ruim da cabeça ou doente do pé. Boa tarde Bruna, diretamente do Recife. Saudações pernambucanas. Que maravilha. Como é que foi a audição lá no Recife? Foi muito, muito, muito legal. Conheci muita gente legal, muita gente boa. Infelizmente só passaram duas pessoas. Duas pessoas do Recife e eu tô aqui. Que foi a Gabriela e você. Ou seja, Recife tem uma representante que pode ser que vá pro teatro, é isso? Isso. Você tá confiante? Tô preparada pra o que vier. Quando você quiser, seja bem-vinda. Muito obrigada. De tanto levar frechada do teu olhar Meu peito até parece sabe o quê Tá um bar de tiro ao Álvaro Não tem mais onde furar O Arnesto nos convidou Pro samba ele mora no Brás Nós fumo não encontremos ninguém Nós voltemos com uma baita de uma reiva Da outra vez Nós não vai mais Mexe com as cadeiras Ai 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 Mexe com as cadeiras Mexe com o juízo do homem que vai trabalhar Luísa? Sim, Bruna Pra mim você tá pronta agora Obrigada Bruna Eu te vi muito mais cantando pra um musical do que pra um ídolo É muita encenação pra pouca emoção Meu voto é não Mas você tem ainda Rick Bonadio pra decidir Então vamos fazer assim, Bruna Vem aqui pertinho de mim Canta uma coisa bem romântica aqui pra mim Só pra mim aqui Olhando no meu olho e capricha, vai Se acaso me quiseres Só dessas mulheres Que só dizem sim Por uma coisa à toa Uma noitada boa Um cinema, um tiquinho E se tiveres renda Aceita uma prenda Qualquer coisa assim Como uma pedra falsa Um sonho de valsa Ou um corte de setim E eu te farei as vontades Direi meias verdades Sempre a meia luz E te farei vaidoso supor Que és o maior E que me possuis Tá lá Pouca pressão No candidato É Mas quase nada Então é não E sim É Então, Bruna Agora vamos falar sério, tá? Você é charmosa demais Sedutora Você veio aqui Não tremeu não, hein? Eu é que tremi E aí cantando Você foi doce Foi sedutora Mas deu umas escorregadas Na melodia E deu umas desafinadas Que Putz Mas você me conquistou E tenho sim É isso aí Bruna, o negócio tá difícil Você vai ficar em São Paulo Eu espero realmente Que todo mundo Pernambuco Paraíba Nordeste Torçam por mim aqui Que eu vou tá dando o meu melhor Pra vocês Pra saber representar vocês bem Espero que vocês gostem E muito obrigada Pra todo mundo que tá torcendo Um beijo enorme